Música Olá, começa agora mais uma edição do Drop. E um policial militar foi morto na Praia Grande. Ele teria sido vítima de uma armadilha após tentar comprar um aparelho de som pela internet. Os supostos vendedores teriam atirado no policial que não resistiu e foi levado até o hospital Irmã Dulce, onde faleceu. E a rodovia Padre Manuel da Nóbrega será interditada na manhã de hoje e na da próxima quinta-feira, em trechos próximos a Cubatão e Praia Grande. A interdição faz parte das obras de ampliamento da terceira faixa em ambos os lados da via. E exatos 408 travestis e transexuais poderão usar o nome social na prova do Enem deste ano. O número é 46% maior em relação ao Enem do ano passado. Os dados são do Inep. E esta edição do Drop fica por aqui. Mais informações na nossa grade de programação. Até mais! Música